E aí pessoal, bem-vindo a mais um Hardcore, eu sou Luciano Neste, la 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 E saiu aí mais um teaser trailer de Rambo até o fim Então vamos lá, vamos assistir esse negócio logo Mas acho que você já está gostando aí do vídeo, não esqueça de meter o like e comentar aqui embaixo, beleza? Rambo já fez um vídeo aqui, está aqui nos cards do primeiro teaser, né? E agora saiu o segundo teaser, então vamos deixar de blá blá blá, depois a gente faz os comentários Daqui a pouco, depois do trailer, a gente faz os comentários e... Olha aí O Rambo Com o programado para matar O que ele fez dele um soldado Que vai torná-lo uma linda E o John A sobrinha dele Dezenove de setembro Cara, vai ser foda Explodiu, mano A guerra está Apenas começando Porrada Mano, a cara dele está de muita tristeza Eu acho que ela morreu Rambo, até o fim Mano, está muito legal Está sangreto pra caramba Mostrou umas cenas misturadas Com os primeiros filmes O programado para matar Rambo Dois e três E até o quatro Mostrou também Rambo é assim, né O filme do Rambo Que é o primeiro lá O programado para matar Ele Está na dele E daí o pessoal vem mexer com ele Tá ligado? Isso é uma característica dos filmes de Rambo E esse como será o fim O fim dessa saga Desse ex-soldado Que a guerra não deixa ele Porque é como aquele ditado Se a montanha não vai Se eu não voar na montanha A montanha vai até a minha Negócio assim Então Acontece que o Rambo Toda vez Ele está na dele Mas aí chega O pessoal Para encher o saco dele E ele ser obrigado A entrar Definitivamente Nessa guerra Eu acho aí Que vai acontecer Acho não, né Já está dizendo aí Que vai acontecer Que a sobrinha dele Vão rapitar a sobrinha Por algum motivo E daí ele vai Pegar uma briga Muito mirada aí Com esse pessoal Que Deve ser de alguma gangue Alguma coisa assim, né Só vem no filme agora Para ver Pô, achei muito legal E o que é que você achou? Comenta aqui embaixo, beleza? Essa foi a React E aqui Do lado tem vídeo Para você assistir E um botão Para você se inscrever Não esqueça de se inscrever No canal, galera Mais de 80% Das pessoas Que são inscritas No canal Que assistem nossos vídeos Não são inscritas No canal É só o absoluto Então se inscreva Valeu Até a próxima E tchau E comenta aqui embaixo Se você quer Algumas curiosidades Sobre o Rambo Também O pessoal Que lhe trazer Valeu Tchau 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 Tchau